Não tem culpa de você ser ruim não, Game O que é isso? A análise tá na sala! A análise entrou E eu não sei quem é que chama Eu tô vendo que a sala tá com a sala cheia Cheguei E aí, sua puta, tá do nada, Game E aí? Faz tempo já Não foi a gente que pediu A Demi me chamou, né? Verdade, Demi? Duvido Você falou pra mim que tava trabalhando Não, mas agora eu vou jogar uma com vocês Depois eu vou trabalhar Nossa, mano, que ódio Já foi dois de cinco pacotes taxados Tomar no cu E você sabe quem tá trabalhando na fiscalização Dos correios, né? Quem? A Aline, irmã da Demi E a Demi que tá mandando taxar tudo É? Aham Mentira Moça, porque você tá implicada com a Sabrina É mentira Você tá me perseguindo Moça, porque você é implicada comigo? Por que que a senhora me persegue? Verdade, a Aline começou a trabalhar na fiscalização Uma doandeira E agora ela tá Ela tá salvando o seu CPF sempre pra taxar Não acredito Só pode ser culpa dessa filha da puta Mas ela tem inveja do meu bom gosto É a Demi Não é nem culpa da Demi A Demi é ridícula Você que vê o tanto que ela tá gritando comigo hoje Viu? No dia da mulher Ela tá gritando comigo Ela não me aceita Ela tá achando que ela tá achando que mulher é fantasia Dizendo que ela é mulher Olha isso Vê se pode Se não endoidou de vez Olha porque ele tava dizendo isso É bom ser Olha que você Endoidou de vez Endoidou de vez Você tá falando que você é mulher o dia? Não é tarde inteira Mas eu sou mulher A partir do momento que eu Eita porra Ai É o da arma Que tiro foi esse? Comecei o ar aqui no fundo A Demi gente A Demi ela é terrível Vai sair no aqui É a Demi É a Demi essa? Não Não Eu tô fazendo aqui sozinha É Tá abrindo então Eita caiu do nosso lado Eu tô aqui no... Isso mesmo Olha a cabeça Foi você que estourou o demônio? Porque você saiu Tá vindo em mim O gato tá aceso Sai em mim Mas eu não tenho medo não Vou continuar até o último segundo que eu puder Agora eu vou correr Ai socorro Uuuu Sabrina Olha ele já vai morrer Já vai morrer Que horroroso Que tiro é que foi gente? É o moço que atira Ai O João veio só pra... O João veio só pra te fazer perder mais um giro Viu Demi? Demi por favor Ah não 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 Pelo amor de Deus Pelo menos Nossa man... A Demi não terminou um girador Olha isso Tem que terminar aqui agora Já não veio aqui por um girador inteiro Eu tô fazendo só aqui Eu tô fazendo só Eu tô fazendo só Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai Demi Vai Demi Por favor Você que consegue me Garra do dragão Que isso? Ele me deixou exposta gente Que parque Ai amiga É um negócio Gente Sabrina Meu kit roxo Meu kit roxo Demi Eu preciso recuperar Por favor Eu te dei a injeção Como Deus é bom Comprar vacina Então a Demi é pro vacina Ah a Demi ele tá aqui A Demi aplicou a ingestão em mim sem líquido dentro viu Não Atira aqui em cima Atira aqui em cima Atira aqui em cima palhaço Respeita caralho Respeita caralho Aqui ó Vem aqui ô Sabrina Ai caralho Eu pulei na arma dele Vocês vão Sim gente Aqui também tá quase 1.300 gente Bora compartilhar Bora chegar no 1.300 Bora Bora Parou de compartilhar Porque é só isso Que eu queria saber E as reaçõeszinhas também Bora reagir também Nas reações Que é melhor Ai eu não vou salvar não Que eu não quero perder meu kit Ajuda lá Demi Foi ajudar Puta palhaço É meu primeiro É meu primeiro Tá aqui Tá comigo Mas eu lutei bastante Ele tá recarregando Ele tá com alguma 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 Algum adon Fazer carregar a bala muito rápida Que toda hora tá atirando Eu não achei que você lupou bastante não Demi achei que você lupou bem pouquinho Eu lutei bastante Me cura Me cura Não deixou Fazer no último gerador Ai eu só posso ir Falta muito neles Aham Ah ele vai vir em mim Demi Precisa só ajuda pra não perder meu kit Miga eu tô aqui Eu tô se me curando aqui Aqui ó Puta palhaça Ai me achou Vou perder o kit Caralho viu Ai que ódio Na madrugada Na madrugada Abandonada E não aguente o celular Ai Demi Tirando onda Cheio de mar Achando que eu vou perdoar Mas eu sei onde tá meu kit Quem tá aí no gerador pega aí meu kit Eu peguei 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 Saberina vai reta aí onde você tá indo É trás do canto Fica de canto Fica de canto É só você se Uhum Fica no canto do mapa Tu se chora Porque você já me perdeu Não perde meu kit Por favor Vou tentar Ou vem aqui Cai na minha frente Que daí eu pego meu kit De volta Vai Vou ir aí Eu tô vendo onde eu vou tá Mas vamos já curar Vamos já curar Eu tô ainda aí Tô ainda aí Puta que palhaça Vamos abrir aqui gente Tá abrindo Tô no gerador através Vai me tunelar Tá, eu tô indo buscar meu kit com você Errou Errou Filho da puta Calma Errou 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 Seu puto palhaço Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Eu preciso correr Tanque o hit Eu vou pra não perder meu kit Por favor Ai ele vai me matar Vou ter pro meu lado Ai Ai Eu tô aqui Voltei pro gerador aqui gente Se voltar vocês me falem Pelo amor de Deus Tá indo aí Tá indo aí Tá indo no gerador Quer dizer não sei se você tá naquele gerador que eu tava né Eu tô na... não, não, não Não tô no seu não Ah tá Dora, Demi lixo Barbarizar esse Pior que eu tô sempre próximo dessa porra Ah, eu acho que tá vindo Brina Cadu Ele tá indo, ele tá indo aí Demi Eu acabei de ver ele passar Ele tá quase Tenta por cento ainda Eu tô rindo Ai Me confundiu Eu tô rindo Eita, tá de você Brina Vou terminar aqui com um porro Ele tá voltando aí Ele tá voltando aí Vai, termina, termina, termina Eita, garra os espinhos Garra os espinhos Eu, eu tô frio Você não tá, eu tô Ai, meu kit merda É meu último Vou lá buscar meu kit de novo Ai, ele meteu em mim Ele foi no rumo Só que eu não sei onde eu perdi meu kit Achei Vou abrir aqui o portão, hein Tô abrindo um aqui também Calma aí, você deixa eu me curar ali primeiro Não Oi Não tenho o que dizer São só palavras O que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dá Pode abrir? Não, né? Não, vou lá salvar o... Eu tô machucado, gente Eu tô indo lá Ele tá aqui perto ou não? Ele tá aqui perto ou não? Então vai lá lá Pegou a brina Pegou a brina Mas dá pra você ver Não faz barulho, mulher Agora eu tô aqui Agora eu já fiz Ai, fodeu, meu kit! Ai, que ódio Aí é meu último, Demi Agora eu escolho a vida ou o kit Eu vou ficar com o kit É que se você for te mover, você pega o kit, né? Mas é porque eu tô com complemento de coisa, sabe? Que não perdeu a oferenda É por isso que eu quero continuar com o meu kit Ele tá por aqui, eu acho Eita, abriu Sai! Alguém viu o meu kit? Não Olha lá, abriu, Antônio Saiu no primeiro... Nem fui pro lugar Ah, eu saí porque ele ia me derrubar agora, né? Sai, não? Eu acho que eu vou também, gente Ai, não Vou morrer e vou ficar sem o kit ainda Eu não acredito Ai, que merda Eu tava procurando o kit, o buceta Entra, e é o último da Nelys Eita, Nelys Eita, Nelys Vem embora também Vem embora também Vai que ele aparece ali, dá o tiro e a gente machucado A gente ia tomar loucozinho Ai, não acredito, que ódio, vai se foder Não, mas eu poderia ter saído Não, mas eu poderia ter saído que eu fiquei procurando o kit lá no gancho que eu não consegui achar E não achou? No YouTube, pay e kit roxo Então achei pouco agora, se ele quiser esse kit volta, ele vai ter que me dar outra coisa E aí E aí E aí E aí E aí